beleza galera tudo bem com vocês aqui é o Marcelo Pontes e galera hoje eu tô jogando aqui no servidor do Vietnã mano e eu entrei aqui no squad que me convidaram aqui uns amigos aqui que eu jogo já há bastante tempo aqui nesse servidor e me convidaram para jogar aqui então vamos jogar e vamos ver como que é vamos tentar fazer uma análise do estilo de jogo dos vietnamitas ele joga um pouco diferente até do nosso tá vamos ver como que é lembrando que quando você joga em outro servidor galera você joga contra o lag né porque aqui tem um lag da bexiga um lag muito alto e faz com que a jogabilidade se comprometa né então você não consegue jogar sem por cento lá tem um aqui dentro da casa e aí e aí e aí e aí e aí Beleza, finalizados esses dois aí, finalizei o meu atento aqui, tá? Nossa senhora chegando aqui, opa, tá lá do outro lado, vamo lá. Oxi, olha o cara aqui, passou por menos costas no vídeo. Oi? E morreu. Poxa, tá tirando no nada, véi. É que eu só vi que acendeu a luzinha pra ali, mas não vi se tinha gente ou não. Ele finalizou. Hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't talk to me about leaving the back. Are you just gonna take that? Não tô vendo que a gente tá atirando lá, hein? Boomy a kill, véi. Tô atirando dali, véi. No, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. Tô atirando como é que a gente tá atirando aqui. Ah, véi. Derrubei o cara de... Corre pra mim, vai, vai, derrubei, derrubei, derrubei. Help, help, help. Help! Help! Help, desgra... Me levanta, desgra... Help! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Help! Help, caralho. Olha o cara que levantou o amigo dele. Caraca, velho, olha só. Olha os caras, velho. Putz, os caras deixaram eu morrer, velho. Ah, mano. Aí, ó. Todo mundo morreu. Aí é complicado, mano. E aí, galera? Vocês já conseguiram jogar no servidor de fora, gringo? Vocês sabem como criar conta lá? Se você não sabe, comenta aqui embaixo. Se você já jogou, comenta aí qual a sua experiência de jogo com os outros servidores, beleza?